E em todo relatório tem um negócio chamado preço justo, que é o tanto que cada ação deveria valer daquela empresa, segundo os nossos analistas. Aí tem o comportamento de preços e essa mola que pode comprimir pra baixo ou pra cima chama upside ou downside, que é quando o preço tá acima do que deveria valer. Quando você identifica um negócio que tá totalmente fora do radar, é quando você ganha mais dinheiro, quando você foge do senso comum. Quando alguma empresa cai de uma forma inesperada, tu vai lá e analisa o que tá acontecendo nessa empresa? Onde tu pega isso? Eu pego na Inside, a gente cobre 150 empresas lá na Inside. Tem relatório de 150 empresas e em todo relatório tem um negócio chamado preço justo, que é o tanto que cada ação deveria valer daquela empresa, segundo os nossos analistas. Aqui a gente tá falando de fundamento de valor, é o tanto que tá valendo. E aí tem o comportamento de preços e essa mola que pode comprimir pra baixo ou pra cima chama upside, quando o preço tá abaixo do tanto que deveria valer, ou downside, que é quando o preço tá acima do que deveria valer. Então, todas as empresas que a gente analisa, a gente tem um guia de ações lá que o cara pode filtrar por upside, tanto de baixo pra cima quanto de cima pra baixo. Então, se você ordenar o upside de forma decrescente, você vai ter as maiores empresas em relação ao potencial de valorização, ou seja, as empresas que estão mais descoladas entre valor e preço. Mas como que tu analisa uma empresa? Elas mandam os dados? Como é que tu confia nesses dados? Então, todas as empresas listadas em bolsa, elas têm alguns parâmetros pra seguir, elas são muito reguladas, é o maior nível de regulação que tem. Então, assim, muita gente não tem medo de chegar na padaria do seu Manuel e querer comprar ela, mas tem medo de investir em bolsa. Só que, cara, qual que é a chance da padaria do seu Manuel ser auditada por uma empresa extremamente foda, assim? Então, as empresas em bolsa, listadas em bolsa, elas têm diversos níveis de governança corporativa, que é o nível de transparência que elas podem ter. E a maior parte das que eu tenho em carteira são empresas do novo mercado, que são empresas auditadas, ou seja, que conferem aqueles números por várias empresas que só fazem isso. Empresas de auditoria, que batem a conta, então, algum nível de transparência muito maior do que o que a gente vê numa empresa real, tem, saca? Então, as empresas passam por esse, acho que a palavra é escrutínio, eu sempre tenho... Então, quando eu era pequeno eu li o dicionário, então eu sei umas palavras muito escrotas, assim, tipo, escrutínio. Escrutínio. Elas passam por alguns, vários níveis de bater dados pra ver se eles são reais mesmo. Ela tem que, ela é obrigada a divulgar... Pra ela fraudar um balanço, tem que ter muita gente envolvida. Já existiram alguns escândalos no mercado financeiro, em empresas listadas em bolsa, mas não é o comum. Normalmente elas reportam exatamente aquilo que elas estão passando. A gente pega esses dados de lucratividade, de rentabilidade, de endividamento, a gente faz uma conta e chega... Na verdade, cada analista faz isso de forma individual, não sou eu que faço, não sou analista, mas os analistas fazem essas contas e chegam num preço justo. Do quanto que deveria valer aquela birosca. Então, tipo assim, eu vejo um campeonato da Liga Inglesa, por exemplo. Eu vejo um volante lá no... Num time da segunda divisão. E aí eu analiso os fundamentos daquele jogador. Eu vejo, pô, ele passa bem pra caralho, ele tá marcando bem pra caralho. Eu tô acompanhando esse cara. Exatamente. Ele tá valendo, sei lá, 5 mil libras aqui no mercado da Inglaterra. E eu sei... Não, mas esse cara vale 2 milhões, porque eu tô analisando ele. É basicamente isso. Basicamente isso. Aqui eu não sei fazer um paralelo com futebol, porque eu só assisto o jogo da seleção pra ficar bêbado. Mas é basicamente isso. Você tenta... E é por isso que quando você identifica um negócio que tá totalmente fora do radar dos outros, é quando você ganha mais dinheiro. Quando você foge do senso comum. Quando todo mundo tá muito apreensivo e você tá confiante, porque você tá estudando aquele ativo há muito tempo, aquela ação há muito tempo, é quando você consegue fazer os melhores negócios assim, disparado. Então, mas como é que tu fica antenado, por exemplo, nessa analogia de um jogador de futebol? Eu sei exatamente onde. Eu vou numa segunda divisão, vou na terceira divisão do campeonato e vou analisar os times e ver qual é o jogador que se destaca, pra eu comprar ele e tentar botar num time maior pra revender e ter lucro, né? No caso de empresas, como é que tu fica ligado nas empresas novas ou uma empresa escondida? No site de RI das empresas, né? Toda empresa listada em bolsa, toda empresa que você pode negociar na bolsa, tem um site de RI que é Relação com Investidores. Ali é onde a empresa se comunica ou com os investidores que ela já tem ou com os investidores que ela quer ter. E é ali que estão os dados oficiais que ela passa pro mercado. Pode ter algum nível de discrepância? Pode, mas não é comum. Porque ela sofre... Assim, cara, pra você ter uma empresa listada em bolsa, só a burocracia que você tem que passar pra estar lá já tira muito pilantra do game, assim, saca? Então, é muito mais fácil você olhar pros números das empresas que estão listadas em bolsa. Aí você pode ver os números tanto no RI das empresas, que é o que os nossos analistas fazem, mas é porque eles só fazem isso. Então, enquanto a gente tá gravando podcast, tem dezenas de analistas lá analisando essas empresas. Ou você pode compilar em alguns aplicativos tipo o Trademap, que tem a versão grátis também, que ele consolida as informações pra você. Mas faz um trabalho de olheiro, de descobrir empresas que ninguém tá vendo, novas empresas, empresas diferentes... É que raramente quando tá na bolsa ninguém tá vendo, né? Entendi. Porque pra empresa botar o pé na bolsa, ela já tem que ser relativamente grande. Ah, entendi. Entendeu? E sempre sai notícia, né? De IPO, a empresa entrou agora... Tudo ela tem que comunicar via fato relevante. Então, vai pro mercado inteiro. Vai pra todas as corretoras, vai pra todos os bancos, vai pra muita gente pra tomar decisão. Então, quando se trata de bolsa de valores, tá toda, muita gente olhando pra poucas empresas. Mas eu acho isso um ponto positivo. Porque já prova que aquela empresa chegou em algum nível de ser foda, que as outras não chegaram. Então, hoje na Bolsa Brasileira, a gente deve ter umas 400 empresas listadas lá. Cara, são 3 milhões de investidores olhando pra 400 empresas. A chance de estar todo mundo errado tende a zero, saca? Então, dá pra você identificar oportunidades, os dados são mais confiáveis. Mas, por outro lado, talvez você não ganhe tanto quanto se você for num jogo de Várzea identificar uma empresa. E essa comparação com a Várzea não existe no mercado financeiro. Porque gira muita grana. Então, alguém provavelmente já vai ter descoberto essa porra. E aí E aí E aí E aí E aí